Olá meninas e meninos, Debbie Receita está no ar! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma maionese verde sem óleo magnífica, com segredinhos e dicas pra vocês fazerem aquela maionese incrível aí pra família pra vocês comerem com lanche, com salgado, com nuggets, com o que vocês quiserem até com salada, gente, eu comi com salada, fica maravilhoso sabe, fica magnífica e arremessa, uma maionese verde sem óleo incrível então, tem umas diquinhas aí, gente, presta atenção, tem diquinhas no meio do vídeo aí lá pra esse papo na mão? Bora lá! Vamos lá, gente, aprendem a fazer essa maionese verde sem óleo bem temperada, maravilhosa pra você comer com salgado, nuggets, lanche, hambúrguer famoso, né? Então, vamos lá, bem fácil, rápido, a gente vai precisar de meio maço, de cheiro verde salsa, no caso, né, gente? Salsa, lava bem e ainda eu deixei um pouquinho de cabinhos, tá? Ó, eu não tirei, só tirei aqueles compridão, mas mantém um pouco dos cabinhos meio maço, tá? Ou um punhado bem caprichado uma colher de sobremesa de mostarda toque de chefe, magníficérrimo meia colher de chá de sal é a gosto, gente, pode ser que vocês gostem mais ou menos pra dar um saborzinho nessa maionese também lembrar bem as hamburguerias um dentinho de alho pequeno pimentinha do reino, opcional quatro ovos cozidos eu coloquei na geladeira, gente, pra ficar gelado uma caixinha de creme de leite que eu coloquei na geladeira também pra dar uma geladinha e suco de limão mais ou menos, gente, de duas a três colheres porque a gente vai bater isso daqui bem e depois, no finalzinho, a gente vai começar a pôr colheradas de limão pra dar aquele azidinho e dar uma encorpada vocês vão ver que ele vai encorpar então vamos colocar tudo no liquidificador exceto o limão o limão é por último vamos lá, gente, eu vou começar a colocar o creme de leite tá vendo? um pouquinho que ele gela ele já solta aquele sorinho embaixo, né? vou colocar os ovos quatro ovos pode pôr inteiro assim não tem problema não, gente vamos colocar o sal a mostarda pode colocar, gente não vai ficar com gosto de mostarda vai por mim vou colocar o dentinho de alho esse dentinho de alho dá todo o tchan, tchan, tchan gente, esse molhinho vai virar febre em casa criançada ama sabe aquelas lanchonetes famosas que vocês vão, hamburgueria e tem até mesmo o pessoal come com pastel salgado então vou colocar um pouquinho de pimenta do reino que é opcional ou um pouco que eu e mozinho não curtimos muito pimenta agora, gente, a gente vai bater e depois a gente vai começar a colocar colheradas de suco de limão tá legal? então vamos lá velocidade máxima gente, repara só que eu não coloquei o limão ainda mas olha como que ela tá consistente olha só eu vou colocar uma eu vou experimentar porque eu não quero muito azedo uma colher de peraí, gente deixa eu amar vocês aqui eu vou colocar uma colher liga o liquidificador eu vou colocar uma colher aí vocês vêem o gosto de vocês mais azedinho, menos azedinho gente, eu coloquei duas colheres porque nem tinha dado nem pra sentir nada olha como que ele fica bem encorpadinho e agora eu vou levar pra geladeira olha como fica verde que a gente quer o molho verde lembra? vou levar pra geladeira vou colocar num potinho e vou colocar na geladeira porque eu vou fazer uns nuggets ali pra comer porque aqui não tem hambúrguer não tem pastel não tem nada tudo que eu queria não tem entendeu? então vai ser nugget mesmo gente, eu vou colocar nesse potinho que vai ser aqui mesmo que eu vou servir cobre, né? tá vendo? olha como é que ele tá vamos levar pra geladeira gente, isso aqui é até pra comer com uma salada pode colocar naquelas bisnagas também, né? que o pessoal usa lá nas lanchonetes depois eu vou enfeitar com uma salsinha ali em cima e vou levar pra gelar gente, só o tempo de eu fazer os nuggets mesmo partiu pro abraço coma com moderação a geladeira sempre por três dias no máximo tá, gente? porque vai ovo cozido, né? então três dias assim no máximo a conservação mas não vai durar três dias não, gente olha aí, ó agora eu vou cobrir e vou deixar na geladeira não vai durar três dias não, gente só o tempo de eu fazer o tempo Olha eu Debra, a gente tava gravando com a câmera em pé, desculpa ai, que a maldade tem que ser né, tem que ser master assim ó, poxa amorzinho, não é menos do que eu toque o celular de pé. Quanto mais geladinho, mais gostoso, vocês viram como que fica cremoso né, ó. É muito bom, vocês podem comer assim, com salgado, com lanche, é bom demais meu povo. Vou finalizar mais um vídeo aqui com vocês, vou finalizar. Espero que vocês façam, que vocês gostem né. Se fizer me marca no Instagram, que eu vou repostar. Se gostou deixe seu joinha, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam a gente. Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo. Até a próxima. Eu gostei. Fácil. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Quero aproveitar agora na finalização dos vídeos, sempre estar agradecendo a vocês por estarem aqui no canal, por estarem assistindo os vídeos, comentando, interagindo com o vídeo. Peço muito para vocês, sempre que gostarem, dar o joinha, compartilhar o vídeo para ajudar a gente na divulgação. E o YouTube também vai entender que você está gostando do conteúdo, vai estar te entregando os vídeos. Então, é importante você se inscrever e ativar o sininho para estar sempre recebendo as notificações do nosso canal. Comenta gente, nem que seja com um coraçãozinho, sabe? Deixa seu comentário ali, nem que seja um coraçãozinho, um emoji, tá bom? Para o YouTube entender, para você receber os nossos conteúdos, tá? E eu vou estar deixando o meu coraçãozinho também para vocês aí no comentário. Gratidão, obrigada mais uma vez. Obrigada! Obrigada!